Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e seja todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de GTA V aqui, mas essa parte aqui vai ser online. Eu tô jogando com mais dois amigos meus aqui, que são inscritos do canal, o Daniel e o Luan. A gente vamos tentar aqui roubar uma loja de conveniência. No entanto, aqui a gente tá no meio da praia, só curtindo o solzinho aqui, ó, de boa. A gente vai querer pegar um carro, roubar um carro aqui emprestado pra depois entregar. E vamos lá pegar, cara. Vamos lá fazer um assalto aí. Dá um alô a vocês aí, ó, Luan. E aí, galera, com um festão. Beleza? É nóis, irmão. Cadê? Vamos pegar um carro aqui e vamos fazer um assalto. Aqui já tem um, ó. É, pega aí, já pega essa peste aí. Pega aí, pega aí. Nossa. Caralho, mano. Tá louco. Nossa, que atropelo, mano. Esse vagabundo. Não, bate no cara, não. Não, 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 não bate não, caralho. Tá batendo em mim? Calma aí. Eu vou no banco da frente. Vai aí, meu motorista particular. Vamos pegar aí. Vamos lá roubar um bagulho. A gente vamos tentar roubar aqui uma loja de conveniência e vamos tentar dar fuga da polícia. Vou inventar uma rua aqui pela travessia de pé. Vamos lá, galera. Vamos fazer feio não, hein. É com medo, seu bicho. É com medo, seu bicho. É com medo, seu bicho. Só de boa, não tô pilotando nada. É com medo, seu bicho. Vamos embora, vamos embora. Cadê? Qual que é a lojinha mais perto que tem aqui? É quase no mesmo lugar, lá. Hã? É quase no mesmo lugar. Meu, é o seguinte, cara. A gente tentamos gravar pela primeira vez aqui e não deu certo. O cara me matou, cara. Dessa vez aqui vai dar certo, hein. O pessoal estiver assistindo esse vídeo aqui, galera. Queria dar um like pra ajudar na divulgação aí. Vai ajudar bastante. Tem que gostar também, né. Vamos fazer aí o arrebento. Três maloqueiras aqui online. Olha o somzinho, hein. Cadê? Chegamos? Chegamos, chegamos. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá. Já puxa a arma aí, mano. Eu vou ficar de cara dentro da porta agora. Puxa a arma aí que o bagulho vai ser louco. Aí, cara, entra, hein. Pra vagabundo. Bata o cara não, hein. Eu vou ficar lá no carro esperando. Aí, vamos esperar aqui já. Vambora, vambora. Olha, meu filho, joga a alça redonda aí. Boa, vambora. Vixe, maior grana, hein, mano. Você matou o cara, velho. Vamos dar fuga da polícia agora. Vamos esperar o outro mano aí. Bora. Fica ligeiro, tá chegando um player perto da gente, hein. Cadê a polícia? Tá vindo, né. Ixi, agora é a hora louca, hein. Agora vamos inventar umas escadas por aí. Olha lá, a polícia, olha lá. Chega voando. Ó, tá todo mundo perto da gente, cara. Meu Deus do céu. A galera queria ver isso aqui, ó. Fugindo da polícia, roubando os bagulho. Ixi, essa polícia tá fraca, hein. Já conseguiu fugir? Acho que já. Ah não, vamos roubar de novo então, cara. Ó, tem um player atrás da gente, hein. Aham, eu vi. Vamos matar esse cara? Peraí, 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 peraí. Volta aí. Vamos matar esse cara. Ah não. Atrás da gente. Vamos matar esse cara? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Pega, 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 vamos pegar. Ó a polícia, ó a polícia. Agora vai dar merda, hein. Nossa, o cara se arrebentou ali. Ixi, vamos embora, mano. Você adora passar por aqui, né? Aham, opa. É o único que é que não tem emprego. Vamos roubar, vamos roubar não, vamos embora, né. É, vamos largar na pele. Para todo mundo fazer a gente, cara. Ih, a polícia tá fraca, hein, filha. Olha o somzão, hein. Ih, a polícia já era, mano. Já vai acabar aqui. Quando acabar, vou ver onde dá pra ir, mas... Pô, você pegou o dinheiro, pegou, né? Eu acho que eu peguei. Ah, lógico. Tá na fita, cara. Tem que pegar o dinheiro, mano. Ih, já era, cara. A polícia não pega mais nunca, gente. Pô, vamos colar, vamos colar. Não, vamos embora. É, foi pra gente colar no poteiro, mano, mas... É, fica lá pro outro lado. Deixa eu ver onde fica aqui. Ah, já era, passamos, cara. A polícia nem ia atrás da gente, mano. Vamos ver onde tem outra loja aqui agora. Ué, cadê a outra loja aqui? Tá fraquinho de loja, hein. Nossa, a polícia foi fraquinha, hein. É. Bom, a gente tinha fugido da polícia, né? A gente conseguiu. Deixa eu finalizar esse vídeo, então. Então é isso aí, galera. Como vocês viram aí, a polícia tava fraca dessa vez. Mas se tivesse com cinco estrelas, os caras iam vim até de... Até de aeronave do exército, cara. Iam ser foda, pra fugir. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Caso vocês gostaram desse vídeo, peço pra vocês clicarem no gostei. E adicionar esse vídeo aos favoritos. Beleza, galera? Se não tiver inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se. Dá o último alô aí, galera. Dá um alô aí, ô Luanzão. Valeu, valeu, galera. É isso aí, irmãozão. Então, é... Vou fazer uma live stream, galera. Que vai ser assim. Eu vou chamar um monte de inscrito meu, que eu tenho no canal. E o meu outro perfil. E vamos fazer tipo uma zona aí, online aí. Beleza? Então tá marcado. É isso aí, galera. Tô vazando aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.